Olá, eu sou Ed. Eu sou um especialista de hebraico bíblico, trabalho com isso, dou aula e faço traduções. E esse documentário, esse vídeo, é dedicado a mostrar um pouco do meu trabalho ligado a hebraico bíblico, a bíblia hebraica, as coisas que eu faço, por exemplo, as publicações, as edições de bíblia hebraica que eu tenho no meu acervo da minha biblioteca. Então, espero que seja um vídeo útil para aqueles que se interessam pelo assunto, pelo universo fantástico do texto original da bíblia hebraica, que é uma coisa que poucos têm acesso hoje em dia. Muitos se contentam com o texto em português, mas quero que por meio desse documentário, desse breve documentário, que vocês tenham uma ideia do meu trabalho e das coisas ligadas a esse universo do texto original da bíblia. Esse projeto surgiu em 2002, mais ou menos, e na verdade, era um texto simples de oito páginas apenas. Esse projeto surgiu quando eu entrei para relacionar na faculdade de teologia da igreja metodista, isso já em 2000. Então, fiz a ideia de fazer uma espécie de manual, uma espécie de guia para se usar essa edição importante da bíblia hebraica, edição acadêmica. A bíblia hebraica de cartência, editada na Alemanha, é a edição acadêmica mais usada pelos estudiosos. Então, a gente vê que é uma edição feita para uso dos estudiosos, na verdade. Então, esse livro, o manual da bíblia hebraica, eu fiz com uma espécie de guia, uma espécie de facilitador para se usar essa edição. Evidentemente que há vários manuais para se usar essa edição. Uma parte está em inglês, alguns são em alemão, francês ou espanhol. Em português, é o meu livro, o manual da bíblia hebraica, que é o mais completo, que ele pega todos os aspectos da edição. E foi o livro, na verdade, foi a obra que me tornou conhecido no meio, digamos, teológico, acadêmico, e no meio de estudiosos que trabalham com a bíblia hebraica e com o hebraco-bíblico. Talvez isso vai ser a obra que talvez vai sobreviver à minha vida, na verdade, que é o Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português. Alguns acham que está estranho começar o livro de trás para frente, mas é lógico que segue a ordem do hebraico. Então, lógico, evidentemente, que a obra deveria, então, seguir da direita para a esquerda. Então, nós temos aqui em tapar do prefácio, em que eu explico o meu método de trabalho, como que eu adotei as minhas técnicas de tradução, as minhas escolhas de tradutor, etc. Então, talvez seja um texto para que o leitor leia, primeiramente, antes de começar a obra, porque aqui eu explico o meu método, as minhas escolhas, etc. Então, é um texto muito explicativo, que elucida bem o que é esse trabalho aqui. Uma outra parte aqui, que é uma parte importante da obra, que eu comento as expressões e palavras difíceis de serem traduzidas. Evidentemente que o texto da Bíblia não é algo fácil, é um texto muito antigo. Então, quem vai trabalhar com o texto da Bíblia hebraica tem que estar preparado para trabalhar com o texto de 3 mil anos, na verdade. Então, não é um texto fácil. E, lógico, que muitas palavras desafiam o tradutor. Então, tem muitas situações que o texto é muito complicado de ser traduzido, de ser interpretado. E eu dediquei uma parte do trabalho, um capítulo, na verdade, que eu comento as palavras, expressões de difícil tradução. E nesse texto aqui, na verdade, eu também comparo com algumas versões antigas da Bíblia. Por exemplo, a Septuaginta, que é a Bíblia grega, a Vulgata, que é a Bíblia latina, e o Targum, que é a Bíblia em aramaico. Então, o leitor consegue ter uma ideia de como essas dificuldades textuais foram solucionadas pelas três versões antigas da Bíblia. Então, no Brasil, talvez, poucas pessoas têm acesso a esses textos. Então, é um texto que ajuda bastante a ter uma ideia ou mesmo a vislumbrar um pouco de como é o texto da Bíblia hebraica, na verdade. Então, algo que, por exemplo, em uma tradução em português, jamais o leitor vai ter ideia daquilo, o que está por trás do texto. Quais são as dificuldades que o texto apresenta. E, lógico, e aqui o texto, já, o texto hebraico, com a tradução internear, logo embaixo, de cada linha hebraica, cada palavra em português acompanha cada palavra ou expressão hebraica. E aqui nós temos uma versão em português, que é do Almeida, revisada e atualizada, aqui nessa coluninha. E aqui, do outro lado, aqui, é a linguagem, a nova tradução na linguagem de hoje. Então, o leitor, na verdade, consegue comparar os três textos. Texto internear, texto hebraico, a tradução internear, com a Almeida, revisada e atualizada, e a nova tradução na linguagem de hoje. Então, a pessoa consegue ter uma ideia boa do texto em várias versões, na verdade. Quatro, na verdade. Texto original hebraico e mais três versões em português. Uma literal e outras duas, digamos, traduções, digamos, normais. Normais. Então, acho que eu posso falar algumas coisas ligadas ao que eu descobri, ao longo desse tempo, ao traduzir o texto. Então, acho que nada mais interessante do que trabalhar o texto na língua original. Uma coisa é ler a Bíblia em português, uma tradução normal que existe por aí. Mas outra coisa é ler o texto na língua original, ou mesmo traduzir o texto. Acho que esse detalhe foi muito interessante e muito importante ao longo desse processo que eu estou dedicando a esse projeto internear do Antigo Testamento. Há muitas palavras de origem grega ou mesmo latina que estão nas Bíblias em português. Por exemplo, a expressão mar vermelho, por exemplo, não é hebraica. Ela vem do grego, da septuaginta. Por exemplo, a palavra no original hebraico é yamsuf, que seria a mar do junco, por exemplo. Junco seria mais perto de alga, que nasce no Nilo, por exemplo. Mas a septuaginta traduziu o yamsuf como erutra, talassa. E essa expressão em grego significa mar vermelho. Daí vai para a vulgata, que traduz como mare rubrum, mar vermelho. Aí vai para as Bíblias nas diversas línguas. Mas a gente vê que essa expressão, na verdade, não indica cor. Mas indica uma alga, uma planta que nasce no Rio Nilo, no Egito. Então, essa tradução que eu estou fazendo, resgata essas palavras, essas expressões, no original hebraico, realmente. E não passa pelo viés grego ou latino, por exemplo. Parece lá no primeiro Samuel, por exemplo, uma arma que é usada pelo Golias. Golias de Gat, que é o gigante, filisteu, que vai lutar contra o Davi. Nas traduções da Bíbli em português, geralmente se fala que a arma que ele está usando, uma das armas que ele está usando, fora a armadura, é dardo. Então, ele tinha um dardo que ele usava contra o Davi. Mas, na verdade, a palavra lá não é dardo. O instrumento lá seria uma espada curta curva. Então, uma espécie de foice, mais ou menos. Então, imagina uma espada mais ou menos circular, curva e pequena, curta. Ele colocava nas costas. Então, esse é um dos detalhes e diferença da tradução interlinear que eu estou fazendo com as demais Bíblias, por exemplo. Outra palavra também que aparece nas Bíblias normais, por aí, em português, é a palavra tabernáculo. É que essa palavra, na verdade, tem origem latina, em meio da palavra tabernáculo, e conta na vogata, na verdade. Lá no original hebraico, a palavra é bishkan, que pode ser lugar de residência, residência, na verdade. Então, é um lugar um pouco diferente do tabernáculo, do latim. Outra palavra também, que vai nessa mesma direção também, é a palavra profeta, que é, de novo, uma palavra de origem grega e não hebraica. A palavra hebraica é navi, que pode ser traduzido como anunciador, porta-voz, assim por diante. E, para o grego, foi traduzido como profetes. E profetes passa para as línguas ocidentais como profeta. Inclusive, em português também. Mas, tentei resgatar a palavra no original hebraico, indicando aquele que traz uma mensagem, um anunciador, o porta-voz de Deus, por exemplo, aquele que traz uma mensagem, na verdade. Então, eu tentei, nessa tradução, resgatar essas palavras sem passar com a sua roupagem grega ou latina. Eu acho que Deus deve ter conseguido alcançar esse objetivo importante. Aqui dá o leitor, inclusive, uma outra ideia dessas palavras. Por exemplo, para muita gente, profeta é aquele que anuncia o futuro, que fala que prevê futuro. E, na verdade, o profeta não é necessariamente aquele que prevê o futuro. Mas, antes, é aquela pessoa que traz a mensagem de Deus. Aquele que traz a mensagem que Deus quer passar para o povo, na verdade. E, no mar do Junco, já dá a ideia de que no local se refere a uma alga, a uma planta, na verdade, e não cor, exatamente. Geralmente, com os cânticos que aparecem na Bíblia, o cântico de Débora, o cântico de Ana, por exemplo, o cântico de Davi, o cântico de Moisés, são textos muito antigos. São compostos em barco arcaico. Então, a gente vê que é um texto muito difícil de ser traduzido. Então, nem sempre é um texto fácil. Muitas palavras são palavras que aparecem uma única vez na Bíblia, por exemplo. O vocabulário, muitas vezes é vocabulário muito antigo, palavras arcaicas. E nem sempre é fácil de ser traduzido. Além disso, também, a sintaxe dos versículos é uma sintaxe bem própria da época do hebraico arcaico, que seria do século XII até X antes da Era Cristã. Então, um dos desafios grandes desse trabalho é se traduzir esses cânticos. Não é fácil. E que a gente vê que há diferença entre esses cânticos, que é um hebraico do estágio anterior, primitivo, e o hebraico das narrativas, do texto em prosa, que é o hebraico da época posterior. A gente vê as diferenças de vocabulário, de sintaxe, e assim por diante. O detalhe também que acho que é importante para comentar aqui também é a questão da descrição de algum móvel, coisa assim, ou de algum edifício. No segundo volume, que pega Josué até Segundo Reis, então no livro de Primeiro Reis, por exemplo, consta lá a descrição do Templo de Jerusalém e do Palácio de Salomão. Nem sempre as palavras que estão lá, as palavras arquitetônicas, os termos arquitetônicos, são de fácil tradução. Então, muitas vezes, nós não sabemos exatamente o que aquela palavra quer dizer exatamente na época. Então, foi outro desafio, digamos, difícil desse trabalho. Então, assim, isso também aconteceu quando foi em Êxodo, quando se descreveu o tabernáculo. Lá, a mesma coisa. Muitos termos técnicos desconhecidos, que é difícil de saber o que era exatamente. Existem os detalhes da arquitetura, da decoração do tabernáculo. Então, isso não é fácil de traduzir. E no caso do Templo de Salomão, do Templo e do Palácio, a gente vê a mesma situação. Muitos termos arquitetônicos, difícil de ser traduzido. Então, a gente tem que supor o que é aquele termo. E é lógico, como na tradução não se pode colocar em branco ou omitir, tem que colocar alguma coisa. E, lógico, nesses casos, eu comento no capítulo de dificuldades textuais essas palavras de vista serem traduzidas e quais foram as minhas opções de tradução. E é lógico, eu tive que fazer um estudo em vários dicionários para ver qual a melhor palavra seria adequada para aquele contexto. Isso não é fácil, mas eu tive que fazer uma opção. Eu tive que ver qual seria a melhor opção para colocar lá. Então, esse é um detalhe também importante para se comentar. Então, quando a descrição de edifício ou de algum ambiente, é sempre muito complicado. Então, muitos termos técnicos, arquitetônicos, são difíceis de tradução mesmo. Alguns materiais que têm origem animal, pele de animal, por exemplo, então nem sempre é fácil também de ser traduzido também. Então, é um dos pontos, digamos assim, de maior desafio nesse trabalho. Lógico, tem outros também que eu poderia falar aqui, mas esse que eu me lembro agora que eu poderia comentar com vocês. Para terminar, eu diria assim, que a importância de estudar a Bíblia hebraica, o bíblico, porque nada, nenhuma tradução em português ou qualquer outra língua, mas a melhor tradução possível, nada substitui o texto original. Então, aqueles que podem, aqueles que têm capacidade de ter acesso ao texto original, vê ali a importância do texto e vê o que se tem ali. Quais são as características do texto? O que se pode ver ali? O que numa tradução, isso jamais será percebido. Certos jogos de palavras, por exemplo, certas combinações entre palavras, certas conexões, pausas entre as palavras do versículo. Então, muita coisa disso, nas traduções, geralmente desaparece. Então, é uma grande coisa, uma coisa muito importante é ter acesso ao texto original. Tanto no hebraico, quanto no grego também, no caso do Novo Testamento. Então, é algo que é imprescindível. Então, eu acho que, vendo o texto na língua original da Bíblia, a visão que se tem é uma outra coisa. Eu acho que a compreensão, apesar das dificuldades que eu comentei um pouco agora, mas é um mundo, é uma realidade distinta, muito importante, que só quem consegue ter acesso é que consegue perceber. Então, eu espero que essa declaração possa, de uma maneira, despertar o interesse por esse assunto tão importante. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse documentário. Espero que, por meio desse trabalho, vocês tenham uma ideia de como é o meu dia a dia, o meu trabalho, a minha realidade, na verdade. Não é um trabalho fácil, mas que eu confesso que eu gosto bastante. Apesar de ser muito desafiador esse trabalho, mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que, de alguma maneira, esse documentário desperte a curiosidade, o interesse para essa área importante que poucos no Brasil se dedicam, na verdade. E que, de alguma maneira, possa ser de inspiração para o futuro hebraístas, por exemplo, e estudiosos do hebraico bíblico, por exemplo, e estudiosos da Bíblia em geral. Então, espero que esse documentário possa ser servido para esse propósito. E até a outra hora. Um abraço. Tchau.